Música Olá irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre Deoniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para refletir sobre a liturgia diária. Será desta terça-feira da terceira semana do Advento. A primeira leitura é tirada da profecia de Sofonias, capítulo 3, versículos de 1 a 2, depois de 9 ao 13. O Salmo é o 33. O Evangelho é Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. E a nossa reflexão é baseada no Livreito Igreja em Oração da CNBB. Os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, conforme Mateus, capítulo 21, versículo 31. Naturalmente Jesus não está incentivando o pecado, pois ele condena abertamente toda a forma de exploração das pessoas. Então o que quer ele dizer? Que devemos ter uma atitude de humildade perante o mistério do outro. Todo ser humano, sem exceção, é imagem e semelhança de Deus. Nosso próximo pode ser publicano, prostituta, drogado, criminoso, não importa. Ele é imagem de Deus. Ele possui uma vida espiritual, uma vida interior e almeja a bem-aventurança eterna do mesmo jeito que cada um de nós. Não podemos julgar o que se passa no coração dos publicanos e das prostitutas de nosso tempo. Nossa postura perante eles deve ser de amor e de acolhida. E se não exclui a correção, certamente não inclui a condenação. Todos devemos estar juntos em uma longa caminhada de conversão. Que o Espírito Santo nos ajude. Deus te abençoe. Ouço uma voz vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz vindo da montanha E é isso uma voz a aclamar Ouço uma voz vindo da montanha Ouço uma voz vindo da montanha